E aí galerinha, beleza? Eu sou o Baiano e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que vai voltar a ter vídeo no canal, beleza? E também vai trazer a nova versão do Minecraft aí que lançou, que é 0.14.3 Beleza? O link vai tá aí na descrição, vai lá, baixa, instala e se diverte É isso galera, valeu, falou, um forte abraço e fui!